Fala galerinha do Youtube, beleza? Lucas Santos Playz analisando mais vídeos no canal, então quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, não vou fazer meta nada né, meta nem nada, porque é o meu primeiro vídeo no canal, então se inscreva, não esqueça de ligar o sininho para não perder nenhum vídeo, estou aqui com o meu convidado aqui, meu irmão, meu parceiro né, daí, vou lá no canal dele, Lucas e Lula Santos, agora a gente tem um canal separado, eu mostrei toda a coisa, vou lá no canal do Alan Game, sim, o Game do Adria Quartes e o Semar Costa, então vamos com o vídeo, o vídeo hoje vai ser eu já e eu nunca, então aqui já, eu já e eu nunca, tipo, a gente bota por exemplo, você já brinquei de bairro, é, eu já, eu nunca, é, primeira pergunta, fica com uma foneira, você já dirigiu o carro, eu já, eu já, você já dirigiu o caminhão, eu já, terceira, você já foi na arena do Grêmio, uma vez, tá decepcionou agora né cara, vamos para a terceira pergunta galera, posso falar um pouco do meu canal, como a gente agora é canal separado, eu quero avisar para vocês, que hoje sairá vídeo de certeza, e os meus vídeos é do que, exemplo, brincadeiras de antigamente, brincadeiras de agora, é isso daí tá, eu não sei que dois inscritos né, e eu não peguei o meu começo, mas se inscreve no canal desse maravilhoso, porque ele tem um canal super bom também, é, pode sim, qual é que o carro aí, você já comeu pimenta, eu não, eu não sou cavalo, eu nem cavalo, ah não, eu botei hoje aí, eu nunca, né, seu terço, vamos fazer a comercial é os guri? é no teu canal, vai, é os guri pai, é os guri, tamo junto, ó Lucas, uma pergunta, por que a gente faz isso aqui? eu não sei, é, é, é louco da cabeça, ah, a retradadice é de família, tá gente? tá, tá, eu falei na pimenta né? pimenta, é você já comeu cebola, Bah, eu odeio cebola, eu nunca cebola? eu já, eu fui me desafiar uma vez cenoura cenoura ou cebola? cenoura ah tá, eu também já o duro tá meio, tá com a porra no ouvido eu também já tá com a porra no ouvido eu já comi cebola, eu já comi cebola por isso que corra por isso que corre igual um louco eu não quero tá, deixa eu pegar aí no cenoura você já bateu no seu irmão, em seu irmão? todo mundo já é, nós mas a gente é amigo amigo, a gente é irmão, amigo, parceiro, camarada, tamo junto valeu eu não sou você já reprovou o dia? pá, eu sou esperto né pai? claro que eu já nunca eu nunca né pai, pai esperto na pessoa que eu já boto já você já conheceu algum jogador de futebol? pai já já eu pela televisão? eu sou um jogador de futebol ah, tu joga aqui pelo campo, aqui falei jogador profissionais eu não falei jogadores jogadores ruins falei jogador profissionais você já chamou alguém de gordo? pá, você é bully mais, eu sei né eu já chamei sim o meu amigo Gabriel ninguém mais, é brincadeira mais tem que falar, ué, bota aí é brincadeira né é brincadeira eu chamei o meu colega de putinho na sala o João é mal, brincadeira pai né? é então aqui né, esse cabassauro aqui então galera, vão deixando seu like né, se inscreve no canal meu primeiro vídeo hoje no canal foi meio curtinho né se inscreva no canal eu também no meu canal vou trazer alguns vídeos com eles e deixa muito like foi 10 perguntinhas aqui então eu não vou pedir meta porque é meu primeiro vídeo tamo junto com vocês valeu e aí e aí e aí